Não é bebendo que você vai esquecer de mim Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim Pode beber, pode fugir para onde quiser E mesmo assim lembrará de mim aonde estiver Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não redime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de me ver Sentirá meus lábios, beijando os seus em todas as taças que você beber Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão Quiseram ferir e magoar o seu coração Amar não é crime, beber não redime a sua paixão Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não Quanto mais distante estiver, mais vontade terá de me ver Sentirá meus lábios, beijando os seus em todas as taças que você beber E aí O que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não